E a gente tinha tudo que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo com todo mundo Largou meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Suas atitudes não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu peixe em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Como é que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Como é que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo A gente tinha tudo que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo com todo mundo Largou meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Suas atitudes não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu peixe em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai ser roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Para em mim de novo